Produzir morangos em casa de uma maneira totalmente biológica é bastante simples. Estes que aqui tenham já estão a precisar de ser mudados. É isso que vou fazer e vou aproveitar para deixar 9 conselhos que vão permitir melhorar a produção dos morangos. A primeira coisa que temos que fazer é escolher o local onde vamos colocar os nossos morangos ou onde vamos plantar os nossos morangos. Os morangos precisam de bastante luz direta, cerca de 6 horas por dia, mais ou menos. Por isso é importante escolhermos um local que tenha esse número de horas de luz direta. No inverno e na primavera devemos evitar que o terreno onde estão plantados os morangos esteja encharcado. Porque se estiver encharcado, se tiver muita umidade, essa umidade vai fazer com que os fungos se desenvolvam com mais facilidade e assim as folhas e as raízes estão mais suscetíveis a apanharem doenças. Os morangueiros são plantas bastante golosas. Gostam muito de nutrientes. Por isso devemos evitar terrenos que tenham tido ervas daninhas. Porque estas ervas irão entrar em competição pelos nutrientes e assim o desenvolvimento dos nossos morangos irá ficar afetado. Não podemos faltar com água aos nossos morangueiros. E no verão, na altura que está mais calor, devemos efetuar regas, de preferência de manhã ou à noite. E para isso devemos ter um ponto de água perto do local onde temos plantados os nossos morangueiros. A escolha do tipo de solo é mais um fator que tem bastante importância no desenvolvimento dos morangueiros. Porque o morangueiro tem um sistema de raízes bastante complexo e bastante denso. E o que é que vai acontecer? Se o terreno que utilizarmos para efetuar a plantação dos nossos morangueiros for um terreno muito compacto, muito denso, As raízes não se vão desenvolver e, consequentemente, o nosso morangueiro também não vai desenvolver-se como deve ser. Devemos escolher um tipo de solo que não seja compacto. Ou escolhermos um tipo de solo que não seja compacto também vai permitir uma boa drenagem e vai evitar que, quando efetuemos regas, esse terreno não fique encharcado e, assim, se evite a propagação de fungos e de doenças nos nossos morangueiros. Como já foi mencionado, os morangueiros são bastante golosos. Por isso devemos utilizar um solo que tenha sido fertilizado com matéria orgânica e também utilizar alguns adubos específicos para este tipo de plantação. O pH ideal para o terreno situa-se entre valores de 5.3 e 6.2, mas o comum é um pH com valores a variar entre 5 e 7. Outro fator importante na plantação de morangueiros é saber quando e onde é que vamos efetuar a plantação. Podemos efetuar a plantação desde o mês de outubro até ao mês de janeiro. São os meses ideais para efetuar a plantação de morangueiros. Efetuando a plantação dos morangueiros nesta altura, entre o mês de outubro e o mês de janeiro, irá permitir ao morangueiro desenvolver-se de forma a que a sua estrutura fique preparada para a produção de morangos de boa qualidade. Existem vários métodos para efetuar a plantação dos morangueiros. Os mais usuais é a plantação direta na terra, no terreno que tenhamos, ou então a utilização de vasos ou floreiras. Se efetuarmos a plantação na terra, podemos utilizar a técnica dos camalhões. Os camalhões são uma pequena elevação de terra, normalmente com cerca de 20 cm, e de forma arredondada, e com uma largura de 60 a 70 cm, para que possamos colocar duas filas de morangueiros, com um espaçamento de cerca de 30 cm entre cada morangueiro. Com a utilização deste método, o problema da acumulação de água fica resolvido. Após a criação dos camalhões, estes devem ser revestidos com um plástico opaco, normalmente de cor preta. O facto de utilizarmos este plástico, vai nos permitir impedir o crescimento de ervas daninhas, também vai evitar o contacto do fruto com o solo, e vai favorecer o desenvolvimento de raízes. Se optarmos pela plantação em vaso, os vasos devem ter pelo menos 20 cm de profundidade. Esta profundidade irá permitir o desenvolvimento correto das raízes do morangueiro. No vaso, para evitar que o fruto entre em contacto com o solo, e acabe por se estragar, podemos também utilizar um pouco de plástico opaco, ou então utilizar caruma de pinheiro. Neste momento já sabemos como, quando e onde efetuar a plantação dos nossos morangueiros. Falta-nos saber como obter as mudas para plantar. Estou confiante que esta vai ser aquela ajuda que vai conquistar um clique no botão gosto neste vídeo. Podemos obter as nossas mudas através de pés de morangueiros, ou então utilizando semente e efetuando a sementeira de morangueiros. O método mais eficaz para a propagação de morangueiros é através da utilização de pés de morangueiros, porque neste caso o que estamos a utilizar é um clone, e isso permite-nos manter a qualidade original. Se utilizarmos semente, isso já não acontece, porque pode haver uma degeneração do produto inicial. Se for a primeira vez que esteja a efetuar a cultura de morangueiros, deve adquirir mudas para iniciar a cultura. Se não for a primeira vez, já podemos obter mudas de duas formas. Podemos utilizar as coroas que se desenvolvem ao pé da coroa principal, e podemos utilizar os tolos. Os tolos são umas pequenas guias que se desenvolvem a partir do morangueiro, que não dão fruto, mas que em contacto com a terra, produzem uma nova muda. Basta colocar a ponta do estolho, que começa a criar umas raízes, colocá-la em contacto com a terra, que ela vai agarrar, vai desenvolver raízes, e vai criar uma nova muda. A ligação deve ser mantida até se desenvolver na sua plenitude. Temos que tomar atenção que o estolho retira muita energia ao morangueiro. Por isso, se não tiver interesse em criar novas mudas, estes estolhos devem ser removidos o mais precocemente possível. O modo como plantamos as nossas mudas também tem muita influência no desenvolvimento do morangueiro. Basicamente, podemos dividir o morangueiro em raízes, coroa, flor, fruto, folha, estolho e muda. Quando plantamos o nosso morangueiro, quando efetuamos a plantação da muda, temos que tomar atenção ao seguinte. A coroa deve ficar sempre fora da terra, porque é a partir da coroa que se originam as folhas, os estolhos e os pedúnculos que acabam por dar os frutos. Em relação às raízes, existem algumas mudas que trazem raízes muito compridas, por isso podemos ias cortar e deixá-las aí com cerca de 10 a 12 centímetros. Quando estamos a colocar a muda na terra, devemos abrir as raízes em forma de leque, para que elas tenham mais espaço para se desenvolverem. também devemos aproveitar para fazer uma limpeza na muda, retirando as folhas secas, porque estas folhas podem provocar doenças. Também devemos retirar os estolhos, os frutos e as flores, porque nesta fase, todos os nutrientes que o morangueiro venha a absorver, devem ser utilizados para o seu desenvolvimento e não para a criação de fruto. Em termos de hidratação, os morangueiros necessitam de água e sol, bastante sol. Necessitam pelo menos 6 horas de sol direto, não pode faltar a água, deve-se manter o solo úmido, mas não encharcado. Por exemplo, para quem utiliza vasos, pode utilizar um sistema de autoirrigação, já fiz um vídeo acerca da maneira como se pode efetuar um sistema de autoirrigação, que nos permite manter a terra dos morangueiros sempre úmida e também nos permite economizar bastante água. Convém reter a ideia de que os morangueiros nem toleram a terra seca, nem toleram a terra encharcada. Os morangueiros são muito suscetíveis a apanharem doenças. Com o desenvolvimento de determinados fungos e através da ação de alguns insetos, o que acontece é que os nossos morangueiros são afetados por algumas doenças. Uma forma de tentarmos minimizar as doenças que eles venham a apanhar é efetuando uma limpeza periódica dos nossos morangueiros. Para isso devemos fazer uma limpeza ao nível das folhas, retirar as folhas que estejam a ficar secas. Também devemos retirar os estolhos e ervas daninhas que vão aparecendo. Nós, ao efetuarmos este tipo de operações, vamos favorecer o arejamento da planta e assim evitar que apareçam determinadas doenças. Também com esta operação, o que vai acontecer é que vai incentivar a planta a criar mais folhas novas e, consequentemente, a criar mais fruto. Na questão dos estolhos, se não pretendermos criar novas mudas, devem ser retirados, porque estes retiram muita energia, muita força aos nossos morangueiros. Para que tenhamos mais abundância no futuro, na fase de desenvolvimento, devemos optar por eliminar algumas flores que vão aparecendo, porque são fruto de uma floração precoce que normalmente ocorre a seguir à plantação. As ervas daninhas que se começam a desenvolver devem ser retiradas, tanto pelo facto de entrar em competição pelos nutrientes, mas também pelo facto de atraírem insetos não desejados. Quando adquirimos mudas, também podemos optar por mudas mais resistentes aos fungos. Manter o sol sempre bem drenado também é uma vantagem, porque isto vai evitar que exista a propagação de fungos. Outra medida que também devemos executar é quando estamos a efetuar a apanha dos frutos, se verificarmos que existem frutos que padeçam de doenças, que estejam podres, esses também devem ser removidos. O morangueiro é muito sensível à geada. Nas zonas que são mais propensas à formação de camadas de geada, devemos tentar proteger os nossos morangueiros. No caso de estarmos a utilizar o sistema de vaso, e se tivermos a possibilidade, podemos deslocar os vasos para zonas mais protegidas. Mas, se não for esse o caso, podemos utilizar a técnica do empalhamento. Através da colocação de um pouco de palha à volta do nosso morangueiro, podemos proteger assim o nosso morangueiro da ação do frio. Esta técnica deve ser utilizada somente durante as estações mais frias. Estou confiante que estas dicas dadas até ao momento já conquistaram a tua subscrição, mas não obstante esse facto, vou aproveitar para deixar mais uma dica. No fim deste trabalho todo, chega o momento que tanto ansiamos, a colheita. A colheita normalmente é efetuada entre o mês de fevereiro e o mês de julho. Isto tudo depende da região e do local da plantação, bem como da qualidade dos nossos morangueiros. Devemos ter cuidado a apanhar os morangos, cortando a parte do pé acima do morango, de preferência apanhá-los durante a manhã ou na parte do dia que estiver mais fresco. Se optarmos por apanhar os morangos na altura do dia que façam mais calor, a probabilidade de se estragarem é muito maior, pois os morangos têm tendência a ficar pisados e, consequentemente, acabam por durar muito menos tempo. Em termos de conservação, podemos guardar os morangos na sombra ou então no frigorífico por um período de cerca de 3 dias. Tendo em conta que existem muitas qualidades de morango e tendo em conta que umas se adaptam melhor a determinadas zonas, fica a questão qual a melhor qualidade de morangos que podemos plantar. Obrigado pela companhia, bom apetite e boas culturas.